Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco Pan em parceria com a empresa da FIT. É, lançar um cartão internacional classic da bandeira Visa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões. Dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, como vocês sabem, o Banco Pan, o Pan é um banco controlado pelo BTG Pactual e sobre a Caixa Par, Caixa Econômica Federal. São os controladores do Banco Pan. O Banco Pan acaba de lançar o seu mais novo cartão junto à empresa da Fit. Empresa da Fit é esta empresa que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. A empresa da Fit, você pode navegar aí pelo aplicativo ou pelo site da Fit e poder fazer compras online, moda masculina, moda feminina. Você pode escolher aí vários departamentos, infantil, casa e entre outros e poder comprar diretamente junto ao aplicativo da Fit ou site da Fit também. A da Fit é uma empresa digital onde foi lançada em 2011 por quatro sócios. Philippe Povell, brasileiro, Malt Ruffman e Malt Horacek, ambos alemães, e o francês Thibold. O e-commerce contou com investimento inicial de 50 milhões da alemã Rocket Internet, a incubadora europeia da startup de internet. Assim começa então toda a história da Fit. Quando foi agora, em setembro de 2020, a Fit Digital lança em parceria com o Banco Pan, como eu já falei para vocês, controladora, no caso o BTG Pactual e a Caixa Econômica, a Caixa Par, são controladoras do Banco Pan. E agora, então, eles lançam esse cartão internacional, classic, da bandeira Visa. Vamos entender um pouquinho sobre este cartão. Só para vocês saberem, o Visa Classic Internacional é o cartão inicial da bandeira Visa no Brasil. Concorrente deste cartão, nós temos então a Mastercard Standard e o Elo Internacional. O cartão está sendo lançado em fase pré-teste, fase beta, então, ou seja, muitas pessoas podem ser aprovadas sim, um porque precisa ganhar novos clientes, ganhar o mercado de cartões do site e sim, transformar aí o e-commerce muito mais forte junto aos seus clientes, tá certo? O cartão, ele é sem anuidade no pré-lançamento e, logo mais, poderá cobrar anuidade sim do cartão, conforme rege o contrato do Banco Pan, tá ok? Neste primeiro momento, não terá programa de fidelidade, mas, logo mais, poderá lançar o cashback, como acontece hoje com os seus cartões co-brand, Melius e Moba que tem cashback, o cartão da Fit também poderá entrar com o cashback, tá certo? Os benefícios do Visa Classic da Fit são estes. Você pode usar ele em sites nacionais, sites internacionais, aplicativos e entre outros mais, tá certo? O cartão permite saque em moeda local e pode ser aceito em mais de 1 milhão de caixas automáticos, credenciados à rede Visa Plus. Também benefício ao Vai de Visa, Central de Entendimento Visa, Serviço de Assistência de Viagem, Visa Checkout. O cliente com cartão da Fit terá promoções exclusivas junto ao cartão e também benefícios junto ao da Fit Prime. Se você usar o cartão fora do Brasil, você vai pagar as seguintes taxas. Spread Cambial da Fit Banco Pan 6%, IOF 6,38% e mais a taxa do câmbio do dia. Bem, resumindo, pessoal, é um cartão bom? É um cartão simples da bandeira Visa que não tem muitos benefícios, tá certo? Então, resumindo, é isso que eu tenho que falar para vocês deste cartão da Fit Banco Pan, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, caso queiram pedir o cartão, o link está aqui embaixo do vídeo para vocês também. Vamos para os abraços, então? Toma Santana, um grande abraço, meu amigo, novo membro. Alexandre Chenansky, um grande abraço, meu irmão. Luan Souza, um grande abraço, meu irmão. Rodrigo Mesquita, beleza. Sandra Urbano, obrigado pelo carinho. Naka Aldiniz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.